E vai começar a Copa do Mundo do Catar e 32 seleções vão entrar em campo em busca do título mais desejado do futebol. E o Brasil, única seleção a disputar todos os mundiais, vai atrás do hexacampeonato. Quem sabe não saia esse ano, minha gente. E para conquistar essa taça, o técnico Tite convocou 26 jogadores, todos bem conhecidos do público, né? Mas eu pergunto a vocês, alguém aí sabe quais os carrões que os jogadores da nossa seleção dirigem? Quantas Ferraris o Neymar tem em sua coleção? Bom, se liga aí que nós vamos mostrar tudo isso a partir de agora. E o nosso time titular começa lá atrás, na posição que requer mais confiança. O goleiro Alisson Becker é daqueles que gosta de utilitário esportivo. O camisa 1 da seleção costuma ir aos treinos do Liverpool a bordo de um range rover esporte. E eu pergunto a vocês, se esse é o carro do dia a dia do Alisson, imagina só o que ele dirige nos finais de semana. A defesa do Brasil é formada por um Audi RS7, uma Ferrari 458 Itália, um Porsche Macan e uma Lamborghini Urus. Pois é, esse carrão aí que pertence ao lateral esquerdo Alex Telles. E olha só que luxo é essa nossa zaga, né? E no meio de campo, se a prioridade do Tite for escalar quem tem carros da mesma marca, certamente ele vai escolher a dupla Fred e Casemiro, companheiros de Manchester United e donos de carrões da Bentley. O do Casemiro é um Continental GTC com 635 cavalos de potência. E para melhorar, esse carrão aí é convencível, viu? E completando o nosso meio de campo com uma Mercedes-Benz G63 personalizada do jovem Lucas Paquetá. E agora está chegando o momento de formar o nosso trio de ataque. E aí, o que será que vem pela frente? Mais velocidade ou um ataque mais pesado com carros de grande porte? Bom, presença certa nesse time titular é o nosso craque Neymar. Esse sim com uma coleção de carrões. Destaque aqui para as duas Ferraris do jogador. Uma GTC 4 Lusso e o outro modelo é a Portofino. Mas não para por aí não, viu? O Neymar tem outros carrões e até mesmo um modelo raro da Maserati, avaliado em 10 milhões de reais. Bom, e para completar o nosso trio de ataque, vamos chamar o Vinícius Júnior, o atacante do Real Madrid, que gosta dos modelos da Audi, em sedã e até elétrico, da marca das argolas na garagem do jovem atacante. E também o carismático Richarlison, ele que, assim como o Alisson, é fã de marcas britânicas. Talvez aí porque jogue na Inglaterra há muitos anos. O nosso pombo andou a bordo de um arranje rover na última vez que passou férias aqui no Brasil. E o nosso técnico Tinti, o que será que tem na garagem dele? Bom, o Tinti é mais discreto, ele não costuma mostrar sua coleção de carros nas redes sociais. Mas tem um modelo lá que chamou bastante atenção, viu? O Tinti é dono de um Gol Quadrado, produzido lá pelos anos 80, mas que fez muito sucesso em sua época e foi o sonho de muitos motoristas. Pois é, meus amigos e minhas amigas, essa é a seleção brasileira escalada com os carros dos principais jogadores. Olha, pelo menos nisso aí, estamos muito bem servidos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto